e esse esse lugar aqui tem essa capelinha bem diferente que tem aqui na minha região, devido ao formato dela e a história que ela carrega, que chega a ser um mistério para nós que moram aqui em Natividade da Serra, São Paulo. Estou aproximando aqui da capelinha, vou criar coragem e vou estar mostrando ela de perto. Aqui a capelinha, vou mostrar ela pertinho para vocês. Opa, peraí, vou ter que subir aqui em cima, ela está no barranco, peraí. Está mostrando dentro dela, deixa eu ver aqui. Com licença, dá licença, vou mostrar essa capela por dentro. Ela é bem pequenininha, gente. Ela é bem pequena. Olha, é bem pequenininha. O formato dela é diferente. E a história dela é intrigante. E essa capelinha traz uma história bem curiosa. Foi nesse local aqui que foi encontrado um corpo de uma pessoa morta. Foi encontrado um corpo e um cabrito. E essa pessoa que encontrou o corpo, dizem que enterrou o corpo aqui. Acho que provavelmente embaixo dessa capelinha. Algumas pessoas falam que tem assombração, outras falam que não. Então, a gente fica nessa dúvida mesmo se existe alguma assombração aqui mesmo ou não. A gente fica nessa dúvida. Amém. Amém.